E aí, família! Diamante Clash aqui na área, sou eu, DC Gameplays e Torturias Para vocês mais um vídeo E dessa vez um vídeo aqui de Gameplay Gameplay aqui de 3 grau e corte Isso mesmo, galera, qual na versão 4 grau e corte? Qual é a melhor versão? Você vai deixar aqui nos comentários Essa versão que tem a XJ6 Aqui vamos treinar com ela Vamos treinar aqui com ela Vamos clicar aqui em treinar para ver o que é que vai dar aqui no treinamento desse grau e corte Isso mesmo que você viu um grau e corte Bora lá! Esse grau e corte, galera, você é bem conhecido Se você quiser baixar, galera, esses 4 graus e corte Você deixa aqui nos comentários Então nesse mesmo vídeo você vai ver 4 graus de corte diferentes Isso mesmo que você ouviu, totalmente diferente Você é o meu convidado para fazer parte dessa família aí Que mais cresce aqui no Brasil É a família do DC Gameplay Então, você já sabe, né, galera? Cacu, dedo no like aí Eu dou um grau aqui, é o grau É o grau, opa! Ai, caiu fora Esse aqui é o primeiro grau e corte Número 1 você vai dizer Se é o primeiro 1, número 1, número 2, número 3, número 4 Qual dos graus e corte você gostou de ver? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Né, galera? Esse aí, essa primeira pessoa aí Com essa câmera E primeira pessoa com essa moto É muito horrível, horrível mesmo Então, bora para o segundo grau e corte Vamos para o segundo grau e corte, galera Esse aqui é o primeiro Foi um dos primeiros, as primeiras betas Que saiu o jogo grau e corte Então, galera, deixa aqui nos comentários Se esse aqui é o número 2 É a segunda É a segunda beta, né? Primeiro, é o número 2 aqui Das 3, 4 graus e cortes aqui E qual que você é mais gostoso? Ó, aqui tem um mapa Aqui tem o quê? Uma farmácia, né? Bora ver aqui de longe Aqui, vamos ver aqui de longe E... Vamos ver, pronto Aqui, ó Vai freia? Nossa, mano Que freia não, é? Tem essa... E amarra aqui Tem essa farmácia Se eu ver pra cá Pro outro lado E tem uma oficina Não quer nem quebrar Pra cá Bugou Nossa, mano Que jogo bugado, né? Um mapazinho simples Né? Pra quem sabe fazer Isso é moleza, né? Como diz a história Isso é moleza Tem aqui uma oficina Olha só A oficina E a farmácia aqui Esse é o número Se você gostou dele Clica aí Escreve aí 2 E vamos para o próximo Grau e corte E vamos aqui, galera Aí pro terceiro Grau e corte Aqui que você gostou Desse grau e corte Você escreve aí Número 3 Grau e corte Né, galera? Olha só Tem aqui Um carro Parado aqui Tá dando bug Que só aqui Na verdade um bug Leg, né? Porque assim Ele não tem os pedal, galera Você vai ter que controlar Nessas machinhas aí, ó Acho que é aqui Que dá ré Eu acho que aqui É isso que dá ré Enfim, bora lá É que dá o grau Dá o grau Que deu o quê? Um 360, foi? Nossa, tio Caiu mesmo Então, galera Mais Mais bugado Do que Ai, meu Deus Muito coisado Isso aqui Muito bugado Bugado mesmo Esse aqui é o número 3 Se você gostou Desse grau e corte, galera Você deixa aqui Deixa aqui também Nos comentários Você coloca assim Número 3 Pra esse grau e corte E vamos para o próximo E último grau E corte aí Beleza? Então, galera Esse quarto e último Aqui dessa série 4 grau e corte 4 tops grau e corte Você vai comentar Se você gostou desse grau aqui Corte Que é o número 4 Isso mesmo O número 4, galera Tem essa câmera aqui Você pode jogar E tem essa câmera Primeira pessoa Que aí Que eu não achei muito interessante Porque ele está muito grande Na frente Pelo menos Colocado aí Gostei dessa câmera Também aqui Você pode colocar aí do lado Como fosse um pau de selfie E vamos colocar aqui Terceira pessoa E aí, galera Esse daqui É um jogo Que ficou muito parecido Porque os próprios desenvolvedores Disseram que ele tem um pouco De semelhança Opa Esqueci de virar Tem um pouco de semelhança De um grau e corte No futuro aí Né, galera No futuro bem próximo Né Quem sabe aí, né Então vamos virar aqui Bora lá Isso Aqui tem, galera Esse jogo, galera Tem muitas missões Né Ele também é um mundo aberto Mas ele também tem muitas missões Para você Tem muito mapa Tem muito order, né Tem muito mundo Aí para você fazer E usufruir Desse jogo aí Dessa série Esse aí jogo Galera Se você quiser baixar eles Galera Deixa aí nos comentários Eu quero baixar E nós fazeremos aí Botaremos os downloads Desses jogos Então Já sabe É cacoar o dedo like Até nitro tem Olha só Que é isso, tio Olha, olha Olha Ih, mano Vamos tirar direto Tirar direto aqui E Tame Tem o que aqui Vamos ver Olha aí o mapa Olha Olha o gráfico aí, galera Da terra Top, top Top, top mesmo Então Eu vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado aí Dos tops grau e corte Dos top 4 grau e corte Isso mesmo que você ouviu Opa Acelera 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 Vai, acelera Acelera Nossa, mano Que isso Vamos ver se agora vai com tudo Agora Olha o mapa aí De esta temporada Então Eu vou ficando por aqui, galera Falou É nóis E tamo junto Tchau 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 Tchau